No próximo episódio de Clube 57. O que é isso? A chave para encontrar um segredo do Aurek e salvar a Isa. E para de sonhar, porque as rosagatas nunca vão chegar aqui. Quer apostar quanto? O mais importante é que sinto falta do Rubem de antes. E não sei o que fazer para recuperá-lo. Acho que posso te ajudar. Clube 57. Hoje, nove e meia da noite. Clube 57.